E aí galera, estamos ao vivo para mais uma live e hoje eu resolvi fazer essa live com vocês aqui para trocar uma ideia sobre algo extremamente importante na vida dos produtores que é Por que é tão difícil terminar as tracks que a gente começa? Por que a gente deveria terminar todas as tracks que começamos? E por que é tão difícil conseguir terminar as tracks? Em primeiro lugar, primeiro boa noite aí para quem está chegando, quem está chegando, chega mais, salve salve Vou esperar mais um minuto aí para a galera terminar de entrar Em primeiro lugar, eu acredito que todo produtor deve ter o hábito de terminar os seus trabalhos Todo artista deve ter o hábito de terminar todos os trabalhos ou a maioria dos trabalhos que ele começa Porque é muito prejudicial quando você não termina os seus trabalhos Existem várias razões pelas quais você deveria terminar todos os seus trabalhos E eu não vou ficar citando todas as razões aqui, mas, por exemplo, quando você termina algo Você se sente motivado, você se sente realizado Quando você não termina, você se sente frustrado Quando você termina, você, por mais que o trabalho não tenha ficado de alto nível Você passou por todas as etapas da produção E você, naturalmente, está treinando as suas habilidades para concluir todas as etapas de uma track Quando você não termina uma track, você simplesmente está treinando começar novas músicas Você não está treinando todo o processo E você precisa ficar bom em todo o processo Quem está chegando aí, salve, salve, boa noite Tamo junto, galera Obrigado por comparecerem aí Uma live de surpresa que eu resolvi fazer aqui para vocês Hoje eu ouvi uma entrevista com um cara Que é o dono da CD Baby Se vocês não conhecem, a CD Baby é uma empresa de distribuição de música Hoje em dia que é bem uma das maiores, se eu não me engano Se você quer colocar a sua música no Spotify, por exemplo Você vai lá na CD Baby e eles jogam no Spotify para você E esse cara, ele conversou sobre vários insights importantes Porque ele é um músico de carreira Estudou na Universidade de Berkeley E fez muita turnê e tal E produziu muita música Trabalhou com isso a vida inteira E hoje ele é dono da CD Baby Ele virou empreendedor E depois de ter ouvido esse podcast inteiro Eu resolvi compartilhar alguns insights com vocês aqui Molecada Por que é tão difícil terminar as nossas tracks? Então vocês já entenderam que terminar as suas tracks É algo extremamente importante Você precisa ter o hábito de terminar as suas tracks Boas, médias ou ruins Você precisa ter o hábito de terminar as suas tracks Eu vi um meme esses dias falando assim Uma track que você não terminou Em uma track que você não terminou Poderia estar escondido o tesouro da sua vida Às vezes um grande tesouro Está guardado em uma track que você não terminou Poderia ser uma track que ia te jogar lá para o alto Que ia fazer a sua carreira bombar E está lá Nunca mais vai ser mexida Achei bem interessante esse meme que eu vi por aí Ia compartilhar e esqueci Mas vamos lá então Por que é tão difícil terminar as nossas tracks? O primeiro fator, galera Que muita gente Todo mundo acha assim Ah, eu não termino as tracks porque eu não sei Eu não tenho conhecimento Mas esse é um dos fatores Um grande fator que impede Os produtores de terminar as suas tracks É o medo do julgamento E este é um fator Que é difícil você tomar consciência dele Porque muitas vezes você não sabe Que você tem este problema Você simplesmente tem medo de terminar uma track Porque você fica pensando No que os outros vão pensar Quando ouvirem a sua track Mas você não tem a obrigação De publicar todas as tracks que você termina Eu tenho muitas tracks que ninguém nunca ouviu Eu terminei e está aqui Às vezes eu até toco No meu live Quando eu vou tocar em algum lugar eu até toco Mas eu não publico no Soundcloud Mas às vezes Por quê? Porque eu não estou afim Para mim não é Relevante publicar aquele trabalho Mas eu terminei Eu estou feliz por isso Porque eu terminei mais um trabalho O medo do julgamento O medo do julgamento é algo que bloqueia O nosso terminar de tracks E isso, cara Se você parar para pensar Isso faz muito mal Porque você está pensando Você está produzindo algo que é seu Que é intrínseco Mas você está com medo Do que os outros vão pensar E isso te bloqueia Quando esse medo Começa a te bloquear Isso está te fazendo mal Então Qual seria a solução para isso? Eu sei que é difícil Mas Quando você está produzindo Você precisa se blindar Você não pode pensar em nada Não pode pensar se essa música vai dar certo Será que ela vai dar certo? Será que ela não vai dar certo? Será que vão gostar? Será que vai ter muitos plays? Esse cara da CD Baby Que eu ouvi o podcast hoje Ele fala que a produção Ela tem basicamente duas fases A primeira fase É aquela fase solitária Que você está dentro do estúdio produzindo E a segunda fase É quando outras pessoas estão ouvindo E aí você começa a ter novas percepções Sobre a sua música E essa segunda fase Ela é muito perigosa Porque Ou Os comentários Os comentários podem te trazer uma percepção negativa De que está muito boa e não está Ou eles podem te desmotivar Então Na maioria das vezes Os comentários Eles não vão te trazer uma percepção correta Do que a sua música representa Então O grande lance galera É Está produzindo Esquece do mundo Esquece Termina a porra da sua track Termina a sua track Se fica horrível Ninguém precisa saber Você não precisa publicar aquela track Ninguém precisa saber Mas você terminou aquela track E é legal Depois de um ano Você olhar para ela e falar Caramba Olha como eu evoluí Ou muitas vezes Você está tão cansado Daquela track Daqui seis meses Você vai olhar para ela E fala Pô Eu tinha largado essa track aqui Mas Até que dá para É uma boa track Então O medo do julgamento É algo muito perigoso Que Acaba bloqueando O nosso resultado Dentro do estúdio Isso Cara Presta atenção nisso Presta atenção Se quando você Está pensando Em largar uma track Está difícil Empacou Presta atenção Se você não está com medo Do que os outros Vão pensar Da sua track Isso é uma Batalha mental Que eu tenho muito Porque Eu sou um grande Alvo de julgamento Eu estou sempre Aí né Sendo julgado Aí quem é esse cara Ele vai publicar Track ruim Sendo que ele é professor Então é uma batalha mental Muito grande Para mim também Isso Para eu terminar Os meus trabalhos Eu tenho que trazer Sempre A consciência Do momento presente E pensar Foda-se A opinião dos outros Eu vou terminar O meu trabalho Estou produzindo para mim Por enquanto Estou produzindo para mim Depois eu vou ver Se essa track É boa para o mercado Ou não Depois eu vou ver Se ela está boa Para lançar Ou não Mas eu vou curtir O meu processo aqui De produção E vou terminar Essa track O segundo fator Que impede as pessoas De terminar De terminarem as tracks É sim A falta de conhecimento Esse é o mais óbvio Mas o que não é óbvio É como as pessoas Reagem a isso As pessoas Acreditam que Ah, eu não tenho conhecimento Então O que eu vou fazer? Eu vou lá no YouTube Vou começar a procurar Tutoriais E aí começa A se entupir De conhecimento E percebe que A cada porta Que você abre Você descobre Novas portas No estudo da produção É assim Você descobriu Uma coisa nova Você abre aquela porta E aí você vai ver Que tem dez coisas Dez novas portas E aí você vai ficando Cada vez mais perdido Você pensa Ah, poxa Mixar com compressão Isso pode ser que Melhore a qualidade Da minha mix Então Eu vou estudar compressão Mas daí você vê Dentro do universo Dos compressores Existem inúmeras técnicas De compressão Existem inúmeros tipos De compressores diferentes Tem compressor Do tipo VCA Tem compressor Do tipo FET Tem compressor óptico Tem compressor Que colore Compressor Que não colore Compressor transparente Compressor rápido E aí você começa A se deparar Com inúmeras portas Dentro daquela portinha Que você abriu Então Quando a gente Se dá conta Que o que está Nos limitando É a falta De conhecimento Você precisa Estruturar Um plano de estudos E fazer Pequenas imersões Naqueles conteúdos Que você sente Que você está Com certa carência Eu estou sentindo Que cara Está foda Sound design Para mim Pô Eu estou construindo As tracks Eu estou manjando Fazer um arranjo Mas eu não estou gostando Dos meus timbres O que eu vou fazer agora Eu vou entrar no youtube Lá e vou ver Um tutorial De como fazer Um bass Igual do Sei lá Quem Eu não vou perder Meu tempo com isso Eu vou Simplesmente Focar Em síntese sonora Em um VST Mais especificamente E eu vou fazer Uma imersão nisso Eu vou estudar Durante um tempo Somente Esse VST Somente Sintese sonora Vou entrar lá Na PME Vou comprar um curso Do Serum E vou estudar Somente Serum Vou dominar o Serum Vou criar O meu próprio Banco de presets E aí sim Eu vou me sentir Mais autoconfiante Na síntese sonora Estudar Um monte de coisa Ao mesmo tempo Não é O que vai te trazer Resultado Você precisa ter Estrutura Para estudar Para adquirir conhecimento Pensar em uma coisa De cada vez Por isso que No Top Produtor Por exemplo Que é o nosso curso Mais completo A gente tem uma estrutura Com dez módulos Agora Está sendo Tem conteúdos Que estão sendo Incorporados E que seguem Uma sequência lógica E a gente foca Uma coisa de cada vez Liberou o módulo De sound design Então agora Só sound design Liberou o módulo De teoria musical Cara Só teoria musical E aí você vai adquirindo Esses blocos De conhecimento E vai subindo Degrau Por degrau Então Na produção Você precisa De algumas habilidades Básicas Pareceu uma pequena Propaganda Da Jequiti Falando em Propaganda Quem quiser comprar O Top Produtor Não compra Tá galera Não compra agora Porque vai rolar Um negócio Na Black Friday Aí Sinistro Sinistro Quem quiser Entrar no Top Produtor Não compra agora Você vai lá na página Vai estar a página lá Você pode comprar R$997 Mas não compra Espera Espera Que na semana que vem A gente vai fazer Um negócio doido aqui Uma promoção Surreal Então Voltando na questão Do conhecimento Isso precisa ser Algo estruturado E Não Adianta você Consumir conteúdos Aleatoriamente Como uma esponja Porque isso não traz Resultado nenhum Tem uma coisa chamada Prática deliberada Você precisa Assimilar Uma coisinha E praticar aquilo Inúmeras vezes O cara da CD Baby lá Que ele estudou Na Universidade de Berkley Ele falou o seguinte Olha só esse exemplo Que legal Para ilustrar O que a gente Está falando aqui Ele falou que Na primeira aula Da universidade Primeiro workshop Eles aprenderam Que uma música Dos Beatles Eles Essa música Tinha uma estrutura De compassos Diferente Das músicas tradicionais 4x4 Era 3 3 2 2 Sei lá 3 3 2 Acho que era isso Uma estrutura De compassos Diferente E aí A aula Foi sobre Essa estrutura De compasso E depois Esse cara Chegou em casa E ele ficou Um mês Produzindo Compondo 20 30 músicas Somente com Essa estrutura Que ele aprendeu Ele aprendeu Um coisinho Assim na aula De uma hora e meia Um workshop E depois ele ficou Um mês inteiro Produzindo Somente com aquilo Com aquele ritmo Que ele aprendeu Com aquela estrutura Então É isso que faz A gente Masterizar Habilidades E não somente Ficar Assistindo coisa E consumindo 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 Porque isso não traz resultado Traz frustração Você consome 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 E não consegue sair do lugar Mas se eu te der Uma pecinha Assim ó De conteúdo De conhecimento E falar Agora você se vira com isso Fica um mês inteiro Fazendo isso Você vai masterizar Aquela habilidade E vai ter muito mais resultado E falando nisso O terceiro fator Que impede Os produtores De terminar Suas tracks É uma coisa chamada Paradoxo da escolha Inclusive tem um livro Chamado Paradoxo da escolha Que um cara fez Um grande trabalho Uma grande pesquisa E ele revelou Várias coisas importantes Sobre o mundo atual E a diversidade De escolhas Que a gente tem disponível hoje Trazendo isso Para o mundo da produção Ter muitas escolhas Sempre foi algo Que limita Muito os produtores E hoje A gente tem cada vez Mais escolhas Cada vez mais VSTs Cada vez mais samples Cada vez mais softwares Cada vez mais plugins E isso está fazendo As pessoas terminarem Mais tracks Não está fazendo Ter muitas escolhas É um mau negócio Porque Segundo esse livro Ele mostra As pesquisas Revelam o seguinte Se eu tenho Imagina que eu estou Procurando um sample De baixo Para colocar na minha track E eu tenho uma pasta Com 500 samples E eu estou lá procurando Quando eu cheguei No número 250 Eu encontrei um sample Legalzinho Pô Esse aqui está ok Ficou bacana E aí eu coloco Na minha track Nesse momento O que acontece Eu fico feliz Pela minha escolha Mas eu fico Extremamente inquieto E Infeliz Porque eu fico pensando Porra Mas tinha mais 250 samples Será que naqueles outros 250 samples Não ia ter o melhor Do que esse que eu encontrei? Será? E Isso é algo que traz Muita infelicidade Isso não sou eu Que estou falando não É o livro Quando você tem Muitas opções Você escolhe uma E fica feliz Pela sua escolha Mas fica triste Pelas escolhas Que você não teve As escolhas Que você não conhece Esse é o paradoxo Da escolha Você tem Muitas opções E você nunca Sabe se chegou Na certa Na melhor Qual que é a solução? Qual que é Qual seria A solução Para isso? As pessoas Que Tomam Uma decisão E se sentem Satisfeitas Com essa decisão E não Inseguras Cientificamente Elas são Mais felizes E realizadas Do que as pessoas Que Ficam lá Achando que Poderia ter Uma opção melhor Não tem nada Que Cara Te bloqueia mais Do que isso Você Começa a tirar Um timbrão Lá de baixo Achou um Mais ou menos Você fala Ah cara Aconteceu isso Comigo Acho que Essa semana Eu estava Produzindo um Sempo de baixo E gravei uma aula Inclusive Sobre esse Sempo não Sintetizando um baixo No BST E gravei uma aula E a aula Pô legal Bacana Aí eu fiquei pensando Não cara Eu queria fazer um baixo Mais foda ainda Um baixo mais irado ainda Esse baixo Que está muito normalzinho Eu queria um mais foda E aí eu fiquei Acho que umas oito horas Produzindo um baixo E cara Não conseguia Tirar um baixão legal E aí hoje eu fui ouvir Deletei o baixo Ou seja Quantas horas eu perdi Perdi uns três dias Criando um baixo Sendo que o primeiro Que eu criei Já estava melhorzinho Poderia ter dado um tapa Nele E estava bom Mas não Fiquei lá Fiquei lá Não Pode ser que eu Consiga um melhor E aí Cara Beleza Pode ser que eu Amanhã crie um melhor Mas Esse paradoxo da escolha É algo que Acaba Limitando muito Então isso Principalmente na escolha de samples Principalmente na escolha de VSTs Se eu te der uma pasta Com dez samples Apenas dez samples Eu tenho certeza Que você vai terminar Muito mais músicas Eu falo assim Começa uma música agora E você tem É Um limite De um VST Para terminar essa track Você não pode usar Nenhum outro VST Só pode usar o Serum E você tem uma pasta Com dez samples Beleza? Um kick Um hi-hat Outro hi-hat Três claps Um snare Um bongo Você tem dez samples Numa pasta E você vai produzir A track inteira Com esses dez samples Você se vira Você vai pegar um hi-hat E vai mudar o tom Você vai esticar Vai virar o contrário Vai virar do avesso Vai fazer um monte de coisa No Ableton Você pode manipular os samples De uma maneira Quase infinita Estou gravando Um treinamento agora Para a galera Do PME Club Que é sobre O Simpler E as possibilidades São infinitas De manipulação de samples Agora imagina Se eu tenho dez samples As possibilidades São infinitas E se eu tenho Um trilhão de samples Na minha pasta Quanto tempo Que eu perco com isso? Isso, cara É muito danoso Isso faz você Perder muito tempo Então eu gosto De ter, por exemplo Como eu produzo Mais no Logic Eu gosto de ter No meu sampler Que é o EX-S24 Ou no Battery Que eu gosto bastante também O Battery 4 Da Native Instruments Eu criei o meu sample O meu pack De sample De drums De bateria acústica E todas as viradas Agora As viradas de bater Todas as coisas Eu uso aquele sample pack Aquele packzinho Tem dez samples lá E tá sendo muito bom isso Porque Cara, toda vez Eu preciso fazer Uma virada de bateria aqui Deixa eu já abrir O meu Sakyamuni sample pack lá E eu vou usar aquele Não tem outro Só tem aquele agora E eu comprei O pacote da Native Instruments Na Black Friday Do ano passado Daquele complete lá E vem, cara Acho que vem Um trilhão de samples No Battery 500 mil bancos Dentro do Battery Eu nunca abri esses bancos É muita coisa, cara Se eu for ficar vendo isso O dia inteiro Eu vou perder muito tempo Eu vou perder muito tempo Então Limitar-se É algo que vai Trazer Muito mais Resultado E efetividade Para a sua produção Além disso Quando você limita As suas possibilidades Você permite Que aflore A sua criatividade A criatividade Está relacionada A resistência A limitação O paradoxo Da escolha Ele também Aniquila A sua criatividade Você precisa Ter limitação Você precisa Ter deadline Você precisa Ter pressão Para desenvolver A sua criatividade No potencial máximo Se você tem Um trilhão De opções Lá Para ficar Pesquisando Olhando 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 Passando Sem polar Você não vai Entrar Num estado De concentração Muito profundo Conhecido como Estado de flow Você não vai Entrar nesse estado Você precisa Ter poucas opções Você precisa Ter limitação Para entrar Num estado De fluxo Onde as ideias Fluem naturalmente Onde você Produz De uma maneira Imparável Sem ficar É claro que aí Já entra também A questão das distrações De toda vez Que você interrompe O fluxo Você tem que Recomeçar do zero Porque O foco É uma parada assim Eu me concentrei Numa coisa Aqui numa tarefa E aí É como se fosse Um músculo Isso vai cansando E aí eu gasto Um monte de energia Para me concentrar Num negócio E aí eu vou entrando Num estado Mais profundo De concentração E foco E aí eu vou entrando Num estado Mais profundo Mais profundo Mais profundo Até que Eu chego num estado Muito profundo De concentração E foco Que as ideias Fluem naturalmente É aí que surgem As ideias Quando você está Com a sua mente Livre de comparação Você está num estado Profundo De concentração Conhecido como Estado de flow E aí de repente Tem uma chamadinha No whatsapp Algo te interrompe O que acontece Você interrompe Esse fluxo E volta Para a superfície Para você Cavar de novo E chegar Naquele estado De concentração E foco Avançado Você vai gastar Uma quantidade Enorme de energia Então é muito sério Quando a gente Está num estado De concentração E é interrompido Por isso que Se você quer ter Resultados Fodas Na produção Você precisa Eliminar Distrações Enquanto estiver Produzindo Ou quando estiver Estudando Ou quando estiver Fazendo qualquer coisa É aí que as ideias Fluem É nesse momento Que você tem Aqueles insights Aquelas sacadas E aí de repente Você vê que o dia Virou noite E você não viu O dia passar Fala caramba Eu olho pela janela Caralho Está de noite Não tinha visto É muito foda Quando isso acontece Mas você gasta Uma quantidade De energia tremenda Para chegar nesse estado Você gasta Muita energia E aí você é interrompido E volta Para a superfície E aí Você precisa chegar Lá no fundo De novo E aí cara Foi interrompido Duas, três vezes Você já não tem mais Energia Para cavar Tão fundo E o quarto Motivo Galera Que impede A gente está falando Do que te impede De terminar tracks Vocês estão atentos Aí né Olha quem chegou aí Marcelo Tronca O quarto motivo É a comparação A gente está sempre Se comparando Com outros artistas Está sempre lá Você ouve a sua track Ouve a track Da sua track Referência E muitas vezes Isso te motiva Muitas vezes Isso te deixa frustrado Na maioria das vezes Vai te deixar frustrado Você fala Caralho Não consigo nem entender O que esse cara faz Queria fazer igual Eu não consigo nem entender O que ele faz Mas o fato É que todas as comparações São injustas Porque você está Comparando uma track Que está no início Ali no esboço Com uma masterpiece Que já foi Mixada Lapidada Masterizada Revisada Mil vezes Todos os ajustes Foram feitos Mandou masterizar Num estúdio Fudido do caramba Lá em Israel Mixou aqui Versão 2 Da mix Mixagem Versão 59 Ajusta Dali Põe mais um timbre Daqui Manda masterizar Testa na pista Volta E aí você vê Essa música lançada Então a referência É uma referência Não é para te frustrar Você tem que Entender que a sua track Ela está no estágio De esboço Toda comparação Ela vai ser injusta Então toma cuidado Quando você está Comparando a sua track Sempre vai ter Um vale enorme Entre a sua track E a track referência Nunca vai estar No mesmo nível Se a sua track Está pronta Masterizada Aí é uma comparação Um pouco mais justa Mas mesmo assim Cara Comparação É algo muito perigoso E aí a gente Entra na questão De Falando em referências Sobre copiar As tracks Copiar Ou ser diferente Essa é uma Questão que Muitos produtores Se pegam aí E agora Será que eu copio Será que eu estou Trapaceando de copiar Ou será que Eu posso copiar Na boa Será que eu deveria Ser diferente E Outra coisa Que eu extraí Dessa entrevista Com o cara Da CD Baby É que Nada Na música Ou na vida É criado Do zero A vida É um A vida É como se fosse Um remix Um bootleg Você pega Você pega uma ideia Daqui Uma ideia Daqui E mistura É um remix Tudo na sua vida É um remix É um bootleg Na verdade E não é só na música Não Tudo na sua vida É um bootleg Não tem nada Que é 100% novo Nada É 100% novo Você pode copiar Os artistas Que você quiser Que nunca vai ficar igual Você nunca vai conseguir Fazer igual E você pode copiar Algo de um artista E copiar algo De outro artista E fazer O seu remix De técnicas De ideias E ninguém nunca vai saber Que você copiou Ninguém nunca vai saber Que você É Aprendeu Teve aquilo Como referência Então É claro que a gente quer Ser diferente É claro que A gente quer ser original Mas Originalidade é um mito Você nunca vai ser 100% original Você sempre vai estar Remixando ideias E Quando você aceita Isso A vida fica mais fácil Porque você para De se julgar Você para de De se punir Ai Estou copiando Eu queria ser 100% original Cara Você Vai ser 100% original Nunca Você sempre vai estar Usando uma escala Que alguém inventou Há 500 anos Há mil anos O Pitágoras descobriu A nota musical E você está usando A nota do Pitágoras E todo mundo Está usando a mesma escala Todo mundo está usando Os mesmos samples A originalidade Ela é Um Pequeno detalhe Que você vai adicionar As suas produções Ela não é Não existe algo 100% original Você vai Fazer uma track 5% original É bem pouquinho original Porque se não Também você fica Se você for produzir Algo 100% original Vai ser tão diferente Tão diferente Tão diferente Que ninguém vai saber Digerir aquilo Ninguém vai gostar As pessoas querem Ouvir coisas Que elas já conhecem No mundo Do songwriting Os caras Utilizam As mesmas Progressões De acordes Para todas as Se você for ouvir Top 50 Do Spotify Mundial São progressões De acordes Muito parecidas São estruturas Ritmos Exatamente iguais As mesmas notas As mesmas melodias Os caras pegam Uma progressão De acordes De uma música Por quê? Porque sabe que funciona Já bombou As pessoas gostaram Foi top 1 Da Billboard Pega aquela mesma Progressão de acordes Pega outro Ritmo aqui Outra bateria E junta É assim que são feitos Os grandes sucessos Construídos pelos songwriters Hoje em dia Infelizmente é assim Mas é assim que é Essa é a realidade Então Eu não quero falar Para você Simplesmente Ser um copiador Você tem que buscar O seu posicionamento Sua originalidade É isso que vai fazer Você se diferenciar Mas toma cuidado Para o fato De você Estar copiando Não te atrapalhar Mentalmente Para você não se punir Não se julgar Por causa disso Então é isso galera Só isso que eu queria Falar com vocês hoje Tamo junto Espero que vocês tenham Curtido esses insights Rápidos aqui O senhor acha Que deixar uns presets De timbre muito usados Só parar Uma modulada De acordo com a música Economiza muito tempo Sim Com certeza Uma coisa que economiza Muito tempo na minha vida É ter o meu próprio Banco de presets Que eu criei no Serum E cara Isso tem muitas vantagens Primeiro porque As minhas músicas Ficam sempre com a mesma cara Segundo Que eu economizo muito tempo As vezes eu não estou Com a vibe de sound design Simplesmente Eu não estou com a vibe De sound design Eu não estou afim Tem hora que eu não estou afim Tem dia que eu não estou afim De ir para a academia Fico uma semana Querendo comer só coxinha Pizza E não quero comer bem E não quero ir para a academia Eu estou nessa vibe Tem dia que eu não estou na vibe De criar Tem dia que eu Cara, eu quero só criar timbre Falo, agora eu vou criar Um banco de presets novo Eu vou criar timbre agora Porque eu estou na vibe Então Quando eu não estou na vibe Eu uso o meu banco de presets E aí, cara Inclusive eu perdi agora Formatei o computador Esqueci de salvar O que é muito bom Porque eu vou criar um do zero Estava enjoado já daquele Mas As vezes você tem os presets aí O que eu não acho legal Por exemplo Eu estou ouvindo muitas músicas Ultimamente Psytrance Utilizando os presets Da Future Phonic Que são muito bons Mas eles são tão bons Que todo mundo usa E aí, cara Eu ouço uma música Eu falo Caralho Preset da Future Phonic Igualzinho Assim Do jeito que veio Então É assim Não teria problema É que eu já conheço E eu acho meio estranho Mas O público não conhece O público não está ligado Ninguém está ligado Quem está ligado É quem já tem Aquele banco de presets E isso representa Uma porcentagem assim De gente Que Das que ouvem a sua música Então Foda-se Copia Usa preset Usa sample Mas termina As porra da sua música Porque música parada Não serve pra nada Música parada Só serve pra entupir Seu computador Te trazer frustração Porque você não terminou Um trabalho Você fica se achando Incompetente Termina a porra Da sua track Mesmo se ficar ruim Beleza Guarda numa pasta lá Guarda numa pasta Ok Mas termina Beleza galera Então é isso Recado aí O merchandising Quem quiser comprar O Top Produtor Não compra Porque Semana que vem Vai rolar uma Black Friday Aí Sinistramente Beleza Tamo junto então galera Valeu Beijo no coração E a gente se vê aí Nas próximas lives E a gente se vê aí